Olá meus lindos, então já fiz assim a metade do meu rosto né, não terminei todo, mas essa parte aqui eu coloquei o pó banana da macieira, passei o pó da macieira, tá, aqui embaixo, aqui né, e eu vou fazer os olhos com você, vou fazer um delineado gráfico, é, isso mesmo, vou dentar mais uma vez, com vocês no meu primeiro vídeo que vai ter saído aí, é, que vocês vão ver, é, sobre o delineador branco da Axe Love, é isso mesmo gente, então eu já passei o pó banana, pra não cair maquiagem aqui, e também pra selar esse rosto, ficar esse rosto bem seladinho, porque eu usei a, a base da Dracta, e ela tem que ser muito bem selada, porque essa base é muito oleosa, ela cobertura muito alta, ela, gente, já falei muito dessa base, ela, se você não tiver com a pele legal também, ela claqueia, e aí, é o babado, vocês, vocês veem o vídeo lá, tudo sobre bases, vão saber sobre essa base aqui, tá, então pra, sem demora, eu vou fazer minha sobrancelha aqui com vocês, tá, vou pegar aqui o, o pentinho, vou dar uma penteada nela, ah, gente, caltei, aqui é pro espelho, ah, gente, eu esqueci de falar, no vídeo de compreensão que vocês viram aqui, eu não percebi, agora que eu fui lá, porque eu não usei ainda, não lavei pincel com ela, é, eu vi que, essa aqui é da marca Playboy, Playboy, e é não usado em animais, é, ele não é usado em animais, é, é, é da marca Playboy, eu não sabia, eu tinha comprado, não vi direito, só vi a parte da frente, então eu tinha, eu olhei, mas eu não olhei, não li a embalagem, eu só olhei, assim, falei, vou levar, entendeu, não olhei que era qual marca que era, aí eu vou dar uma penteada aqui, e vou fazer a sobrancelha com vocês, entendeu, eu vou usar essa paleta aqui da, da Ludurana, vou usar esse preto aqui, gente, olha, isso aqui eu tô usando pra caramba essa paleta, ela, beija, usei bastante ela, passar aqui, vou fazer um, com a minha sobrancelha, com vocês, gente, gente, eu só ligar a cama, o povo começa a falar aqui, gente, os vizinhos começam a falar, todo mundo começa a falar, Jesus, vocês que é criador de conteúdo, onde vocês moram acontece isso? Você ligar a câmera, parece que sabe que você vai ligar a câmera, né, é coisa impressionante, e eu vou fazer do outro lado aqui, eu já volto, gente, gente, eu vou usar esse pincel aqui, da Macrylan A37, ele, eu usei ele, numa outra maquiagem, só que, é por isso que eu falo com vocês, dicas preciosas, você tem essa latinha aqui da Macrylan, gente, que ela, ele limpa o pincel, ele não, lógico que ele não vai ficar branquinho, mas ele, ele tira todo o pó que tá, no pincel, e dá pra você usar, entendeu? Ele não vai, transferir a cor do preto, entendeu? Olha pra vocês verem, ó, eu dei uma limpada nele já, então vai dar pra me usar ele, eu quero usar ele, então, é, eu vou usar o, essa, essa, essa paleta aqui da Ludurana, da Ludurana, e, eu vou usar esse vermelho aqui, vou pegar um pouquinho do vermelho, e ela é bem pequenininha da, vou fazer o cantinho aqui, fazer esse cantinho aqui, olha gente, isso aqui, essa paleta é muito boa, é Brasil, gente, o povo fala, vou puxar isso aqui um pouquinho pra cá, vou esfumando, gente, vou passar no côncavo, vou passar no côncavo aqui, nesse côncavo aqui, gente, eu tive que dar uma pausa aqui, porque passou um carro de som, só Jesus, pra ter misericórdia, eu vou passar um pouquinho aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, com a mão bem leve, gente, bem leve, a gente vai pegar o corretivo em creme, a gente vai fazer um semi-cute aqui, isso mesmo, vamos usar esse corretivo aqui, é igualzinho que eu falo, gente, eu não uso o líquido, porque eu não me sinto segura, em usar o corretivo líquido, desse jeito, eu vou pegar a esponjinha pequena, e vou selar esse corretivo aqui, eu vou colocar ele harmonizado, tipo assim, pra tirar o claquelado, aí vocês me perguntam, o que você vai fazer agora? eu vou pegar esse, esse, essa sombra cintilante aqui, e vou passar em cima do, do, do corretivo, isso, isso, Vou fazer o símbolo corretivo. Vai fazer... Ah, Lenita, essa parte tá... Tá sem sombra. Nós vamos passar a sombra vermelha. Ó, vou pegar aquela sombra vermelha mesmo e a gente vai passar aqui embaixo. Ó, vou pegar ela aqui e vou passar ela aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo. E vou pegar o pincel de esfumar. E vou passar. Viu, gente? Vou fazer do outro lado aqui. E agora, gente, eu vou pegar a fita isolante. Aquela fitinha que a gente usa, tal. E a fita. Eu vou pegar, vou colocar aqui que eu vou fazer... Pra mim tem uma base pra mim poder fazer o delineado gráfico, tá? Pra eu não errar. E agora eu vou pegar o delineado branco. Vou fazer... Vou tentar fazer com a mão leve, o mais leve possível. Pra sair legal. Pra como eu conseguir fazer. Vou... Dar uma sacudida bem aqui. E vou pegar aqui. Vou tirar o excesso. E vou fazer. Vou puxar aqui, ó. Tá ficando isso. Espera secar ele. Dá uma esperada secar. E depois eu vou puxar embaixo. Gente, eu fiz ele grosso, sim. Ele grosso, sim. Não fiz ele mais fininho. Que eu já tô fazendo um teste com esse delineador aqui. Que ele tá... Ele é bem difícil. Gente, eu tô falando a verdade. Ele tá bem de... Ele é bem difícil de se trabalhar. Agora eu vou passar aqui embaixo. Enquanto ele tá secando, eu vou tirar esse pó. Tá aqui embaixo. Gente, eu vou falar com vocês. Ele... Ele... Ele é muito difícil de se trabalhar. Muito difícil mesmo. Entendeu? Pra fazer delineador. Ele... Ele é muito difícil. Tá? Ele... Ele descasca aqui, ó. Ele descasca muito. Tá? Ele descasca. Eu vou passar outra camada. Pra ele ficar bem lisinho. Mas ele descasca muito. Muito mesmo. Tá? Então, sinceramente. Não recomendo, sério. Vocês comprem esse delineador. Eu vou passar o pó aqui. Um pozinho aqui embaixo. Vou passar o pó compacto mesmo. Esse aqui. Gente, eu... Sabe? Esse delineador... Esse... O delineador me decepcionou. Mas eu comprei e vou usar até acabar esse troço. Eu vou tentar se adaptar com ele, né? Gente, eu tô acostumada a fazer delineador gráfico aqui. Mas com esse delineador, realmente... Eu, Lenita, não gostei. Gente, eu vou ser sempre realista com vocês. Eu sempre vou dizer se o produto é bom. Se não é esse produto. Vou dizer pra vocês. Eu já uso muitas coisas da Axe Love. Gosto muito dessa marca. Da marca dos produtos. Mas, realmente, esse delineador... Ele não é bom. Eu não gostei. Não achei legal. É muito difícil fazer um delineador com ele. Puxar um gatinho. Fazer um gráfico, assim. E eu tô acostumada a fazer esse tipo de delineado. Fica certinho. Eu já fiz em vídeo aqui. Gente, eu já fiz em vídeo aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Eu já fiz com esse aqui. Delineado gráfico. Saiu perfeito. Linda essa aqui. Essa marca que chama-se... Eu não sei falar o nome da marca, não. Só sei que... Esse pincel aqui... Olha só. Olha a diferença. Ele é macio. Ele é macio, ó. O outro é duro. É duro demais. Demais. E olha só, gente. Eu tô falando sério. Ele é duro. Aqui, ó. É duro. O outro é duro, ó. Ó. Nem vira. É muito duro. E é muito difícil trabalhar com ele. Eu não gostei. Não gostei mesmo. Eu vou dizer a verdade. Entendeu? Vou pegar o pretinho aqui. Da... Da paleta Ludurana. E vou passar com o pincel chanfrado. Debaixo aqui, ó. Ah, é verdade, gente. Tem que ser dita, né? Eu fico triste quando um produto não funciona. Ele descasca, gente. Ele descasca. O delinhado descasca. Você pode passar 10 mil vezes aqui. Eu já passei. Ficou grossinho. Eu fiz mais grossinho. Porque ele sai muito produto. Tenta ele tirar o pouco possível. Mas ele sai muito produto. Vou fazer aqui, gente. Eu tô fazendo meu nariz. Vendo o contorno do nariz. Gente, eu fico triste, sabe? Quando o produto não dá certo. Ó, eu falo que realmente não dá certo esse produto, gente. Não vale a pena. Tô falando pra vocês. A marca é muito boa. E produtos excelentes. Mas esse delineador aqui, nossa. Sinceramente, que decepção. Muita decepção mesmo, gente. Tô decepcionada. Entendeu? Tô decepcionada mesmo. Vou passar o batom aqui da Jequiti. Esse aqui. Vou passar. Vou fazer um contorno lindo. Passar ele. Tanto tempo que eu não uso esse batom, gente. Passar ele. Vou passar o outro embaixo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu fiquei muito triste. Porque realmente não gostei desse delineado. Não gostei, não gostei, não gostei. Então, eu não recomendo. Gente, ele é muito difícil trabalhar com ele. Mas, é coisa que eu falei. Vou usar ele até o fim. Hum. Hum.